Bom, a retomada das atividades econômicas no país durante a pandemia conta agora com novas orientações do Ministério da Economia. São medidas de higiene e cuidados que devem ser adotados por empresas e empregados do setor público e privado. A ideia é preservar a saúde dos trabalhadores e deixar o ambiente de trabalho preparado e seguro para o retorno gradual das atividades durante a pandemia da Covid-19. As empresas devem seguir protocolos como incentivar a lavagem das mãos e disponibilizar itens como álcool gel 70%, o uso obrigatório de máscaras. Deve haver distanciamento entre mesas de no mínimo um metro, reforçar os procedimentos de limpeza e desinfecção de áreas comuns, distribuir a força de trabalho, evitando concentrações nos ambientes de trabalho e implementar triagem dos trabalhadores, garantindo o afastamento dos casos confirmados. Esse conjunto de medidas estabelecidas visa, para aquelas atividades que estão em funcionamento, visa estabelecer as medidas de prevenção para evitar o contágio do Covid-19 nesses ambientes de trabalho. E como a empresa deve agir em casos confirmados de um trabalhador com Covid-19? Quem teve o exame positivado ou teve contato com uma pessoa infectada deve ficar afastado por 14 dias. A portaria define ainda o que é considerado contato. Estar próximo de outra pessoa a menos de um metro por mais de 15 minutos, estar em ambiente domiciliar com a pessoa infectada ou cuidar de uma pessoa confirmada para coronavírus sem os equipamentos de proteção adequados. A portaria fala ainda dos casos suspeitos. Quem apresenta sinais ou sintomas, como febre, tosse, dor de garganta, coriza e falta de ar. Neste caso, a empresa deve afastar o trabalhador, que pode voltar ao trabalho se tiver exame laboratorial descartando o Covid-19 ou estiver assintomático por mais de 72 horas. Os trabalhadores com 60 anos ou mais ou que estão no grupo de risco devem receber atenção especial priorizando o trabalho remoto. Ou, se não for possível, disponibilizar local arejado e higienizado ao fim de cada turno de trabalho e reduzir contato com outros trabalhadores. Sabe-se que nos ambientes fechados a possibilidade de transmissão aumenta e muito. Então, esses ambientes têm que ser ventilados. O ideal é que seja com janelas abertas para você ter uma circulação de ar. ou, se for utilizar sistema de ar-condicionado, de climatização, é importante que sejam sistemas abertos e não aquela forma que o ar fique reciclando.